Música Tuli é uma mulher, só passa quem souber E aprende-se a dizer, saudar Coimbra do Chupal, ainda és capital do amor em Portugal, rainha Coimbra onde uma vez, com lágrimas se fez A história dessa ideia é tão linda Coimbra das canções, Coimbra que nos põe os nossos corações A nuca, Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores E a fonte dos amores és tu Coimbra é uma lição de sonho e tradição O lento é uma canção e a lua facultar O livro é uma mulher, só passa quem souber E aprende-se a dizer, saudar O livro é uma mulher, só passa quem souber E aprende-se a dizer, saudar Música E aprende-se a dizer, saudar 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 E aprende-se a dizer, saudar